Fala, galera! Tá começando mais um Rolê SP. Roda a vinheta! E o destino de hoje é aqui no centro de São Paulo, que tem um acesso super fácil pela linha azul e pela linha vermelha do metrô. E antes da gente começar o nosso Rolê, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais. E o nosso primeiro ponto é aqui na Praça da Sé, onde está localizada a Catedral da Sé, a maior igreja de São Paulo, que apesar da sua cúpula no estilo renascentista, é considerado o quarto maior templo neogótico do mundo. E chegamos aqui ao nosso segundo ponto do tour, que é bem pertinho da Catedral da Sé e é o marco inicial do nascimento da cidade de São Paulo, que é o Pátio do Colégio. O local, no alto de uma colina entre os rios Tamandoateia e Anhangabaú, foi o escolhido para iniciar a catequização dos indígenas. O Pátio do Colégio possui três unidades, este complexo e outros dois no Centro Histórico de Embudasar. E daqui do Pátio do Colégio podemos ver o nosso terceiro ponto, que é o Farol Santander. Estamos aqui na frente do Farol Santander, antigo edifício Banesca. Hoje ele conta com uma estrutura de exposições, fixas e rotativas, além de pistas de skate, cafés e o melhor, que é a vista lá de cima. Para adquirir os ingressos é aqui na bilheteria ou direto no site do Farol. E aqui do ladinho do Farol Santander, a gente tem o edifício Martinelli, que por conta da sua altura é considerado um mirante, de onde você pode ver vários pontos turísticos de São Paulo. Ele é o segundo arranha-céu do Brasil e da América Latina. E hoje ele é usado por órgãos públicos e comerciais. E chegamos aqui a outro ponto super legal do nosso rolê, que é o Mosteiro de São Bento, que teve a sua construção iniciada em 1600 e passou por diversas obras, desde restauração, ampliação e até pintura. O mosteiro, além do templo, conta com um colégio, uma faculdade, uma biblioteca, uma lojinha e até uma padaria, com biscoitos, pães e doces, onde tudo que é feito é feito pelos próprios monges. Vale a pena provar. E chegamos aqui no nosso penúltimo ponto, que é um dos cenários mais famosos de São Paulo, que só podia ser o viaduto do Chá. Seu nome derivou do Morro do Chá, como era conhecida a Chácara Baronesa de Tatuí, e foi o primeiro viaduto construído em São Paulo. Hoje em dia, o viaduto do Chá possui 204 metros de extensão e liga duas tradicionais ruas de São Paulo. A Barão de Tapitininga e a antiga Rua do Chá, atual Rua Direita. E o nosso último ponto do rolê é aqui no Teatro Municipal, um dos pontos mais bonitos da nossa visita. O teatro conta com diversas apresentações, que vão desde o coral até o balé. E para conseguir os ingressos, basta vir até a bilheteria do teatro ou pelo site Eventim. Bom, pessoal, esse foi o nosso rolê de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam vir visitar aqui o centro de São Paulo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!